Olá, o Tribunal Regional do Trabalho no Ceará vai participar de 16 a 20 de março da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. É uma espécie de mutirão que tem como principal objetivo solucionar o maior número possível de processos por meio de acordos. Para participar da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 0800 280 1771, de segunda a sexta-feira, de sete e meia da manhã até às três da tarde, ou preencher um formulário disponível no site do TRT Ceará. Pode também comparecer pessoalmente ou por meio de advogado à vara do trabalho ou ao tribunal e solicitar a inclusão do seu processo na pauta da semana. No ano passado, a Justiça do Trabalho aqui no Ceará recebeu mais de 55 mil processos. Deste total, quase metade atingiu um acordo por meio da conciliação, resultando no pagamento de R$ 77 milhões a trabalhadores aqui no Estado. Vamos ao fato. A Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, acontece graças ao empenho dos magistrados, servidores e partes. O objetivo é fortalecer a imagem da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, como órgãos do Poder Judiciário, identificados por lei com a prática da conciliação, bem como favorecer o diálogo que proporcione às partes conciliação nos processos. No Fórum Altranunes, a expectativa para mais uma edição do mutirão é grande. A opinião dos advogados é uma só. A conciliação traz inúmeras vantagens, já que otimiza o trabalho do magistrado e as partes têm solução rápida do processo. Conciliar é legal, eu entendo que a conciliação está em primeiro lugar, a Justiça do Trabalho está abarrotada de processos e a execução é muito demorada. Então, conciliar é uma maneira das partes chegarem a um denominador comum, porque nem sempre você, tendo o cliente para receber uma verba, ele entende que aquela verba é toda dele, mas a empresa também, às vezes, não tem a condição. Isso se juntam às partes, se unem e fazem aquele acordo que é homologado. E quando a empresa não cumpre, aí sim, aí tem uma multa de 100%, mas a conciliação é muito importante e tem sido a melhor solução dos processos trabalhistas. A conciliação é sempre relevante para o processo, principalmente aqui na Justiça do Trabalho. Ela importa na celeridade processual e na satisfação de ambas as partes. Cada parte renuncia um pouco, mas se beneficia num futuro prejuízo que pode ser gerado pelo processo. É sucesso para ambas as partes, hein? Com toda certeza. Gera satisfação processual. As audiências da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista vão acontecer aqui no Fórum Altranune, Centro de Fortaleza e na sede do Tribunal Regional do Trabalho, no bairro Aldeota. Qualquer pessoa pode participar. Mais informações pelo telefone 0800 280 1771 ou no site do Tribunal Regional do Trabalho. Anote o endereço trt7.juiz.br. E para falar sobre a primeira edição deste ano da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, a gente recebe aqui no estúdio o juiz do trabalho, doutor Lúcio Flávio Apoliano Ribeiro e a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB no Ceará, doutora Catiane Virna, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Apoliano, como eu falei agora na abertura, é uma ótima oportunidade para resolver esses processos pendentes trabalhistas, né? Exatamente. Mais uma oportunidade que é dada à população do Estado do Ceará de solucionar as suas questões trabalhistas. Muitas delas já estão com sentenças, os processos já estão sentenciados, já estão julgados e mesmo assim é possível fazer a conciliação. que as partes busquem o tribunal, a Justiça do Trabalho, no sentido de conciliarem, de terem o seu problema resolvido, de terem aquela etapa de suas vidas vencida. Porque o que interessa à Justiça do Trabalho é a pacificação social, né? E uma das formas de se atingir essa pacificação é por meio do acordo. De uma conciliação, né? De uma conciliação entre as partes. Doutora, é interessante para as duas as partes? É importante sim para as partes porque a solução do conflito é penosa para ambos litigantes. Diariamente nós vemos ali na Justiça do Trabalho a relevância dessa figura da conciliação. Porque a Justiça Social, ela se estabelece considerando vários princípios, mas dentro dele o princípio da celeridade processual. Porque é extenuante, é demandar, é extenuante. Para a figura do magistrado e do advogado, não porque exercem o seu mistério, mas para a figura das partes, há um sobrepeso emocional. Então, assim, também o empregador se vê acionado judicialmente, para ele é muito desgastante, não só para a parte que demanda, né? A parte que procura a Justiça, que procura o amparo da Justiça, mas também para o empregador. Então, é de extrema importância a figura da conciliação. O papel do juiz é fundamental numa audiência de conciliação, não é, doutor Lúcio Flávio? Sim, sim. Para conciliar mesmo, o agente conciliador, eu acho que é papel do juiz, ou estou enganado? Não, é uma das atividades do juiz, é essa atividade de conciliação. Uma das atividades. Não só o exercício da jurisdição, né? De aplicar a lei, impor uma solução àquele caso, né? Nessa outra situação, digamos, da conciliação, o juiz também exerce o papel de convencimento das partes de que aquela é uma solução muito mais rápida para o processo, né? E não vai ser uma solução imposta, né? As partes vão entrar em consenso. É como dizer uma conciliação, né? É, as partes tentam entrar em consenso, né? E o juiz vai mediando, vai esclarecendo as vantagens da conciliação, a celeridade processual, uma solução mais rápida, uma pacificação melhor aceita pelas partes, porque elas estão participando, né? Da lei, da negociação, da questão da negociação, e não simplesmente o Estado, por intermédio do juiz, vai impor uma solução àquele caso, né? Nessa outra situação, não. Todos aqueles que estão presentes na audiência, tanto o magistrado representando a figura do Estado, como as partes interessadas em uma solução para aquele problema que elas estão trazendo ao Estado para ser solucionado, todo mundo participa da solução. Doutora Catiane, com 55 mil processos inscritos ao longo do ano passado, pelo menos a metade foi solucionada. É um bom número, na sua opinião? Olha, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu acho interessante, e nós estávamos precedendo, conversando sobre isso, é a dimensão que a Justiça do Trabalho alcançou hoje. Uma Justiça fortalecida, uma Justiça que alargou a sua competência com a Emenda 45, são julgadas... A Emenda 45 trata de quê, exatamente? A Emenda 45 alarga a competência da Justiça do Trabalho. Então, os conflitos não têm mais só conflitos de ordem objetiva, são conflitos de ordem subjetiva, como indenizações por dano moral, que são submetidas à análise do magistrado. Então, isso demanda, isso exige do magistrado um papel conciliador maior, uma responsabilidade, e que ele se recicle diariamente, tanto dos magistrados quanto dos advogados. Então, quanto mais conflitos são dirimidos nessa ordem, com interferência positiva do magistrado, não no papel de impor, porque o magistrado trabalhista, ele tem exatamente a responsabilidade de tentar dirimir o conflito de uma forma boa para ambas as partes. Para o trabalhador, algumas vezes, compondo, fazendo uma transação em que ele abre mão de alguma coisa, mas que ganha pelo lado da celeridade, de ver a sua relação de emprego ali solucionada e tocar a vida dele para a frente. Então, acho assim, a Justiça do Trabalho hoje é uma das justiças mais importantes dentro do contexto social. Ganhou uma dimensão e a valorização que lhe é devida. E quando a gente vê esses números de 55 mil demandas trabalhistas resolvidas, a gente vê a dimensão que a Justiça do Trabalho tem hoje e a importância social dessa justiça. E o respeito que se impõe. Sim, a credibilidade, sem dúvida, pela celeridade da prestação jurisdicional. Que verdade. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Você está assistindo o programa de Fato de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato de Direito. Hoje, falando sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Participam o juiz do trabalho, doutor Lúcio Flávio Apoliano Ribeiro, e a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará, Catiane Virna. Doutora Catiane, qual é o papel da comissão lá da OAB, de vocês, exatamente? A Comissão do Trabalho, ela tem um caráter consultivo, muito embora nós atuemos nas questões de defesa, as prerrogativas dentro da nossa instituição. Mas a Comissão do Trabalho é uma comissão consultiva, muitas dúvidas da sociedade com relação às relações de emprego, as questões mais polêmicas, como tivemos recentemente aí a periculosidade estabelecida para a questão dos motos taxistas. Então, assim, nós somos um... E fez até esse programa aqui, que é adicional de 30%, né? É, eu participei. Então, assim, nós estamos lá dando pareceres para sanar qualquer possível distorção que haja dentro da... da Ceará Trabalhista, analisando. É um órgão realmente consultivo. A sociedade convoca o OAB para que dê um posicionamento sobre a legalidade ou se há ilegalidade em algum dispositivo normativo. A Comissão tem mesmo esse condão, esse caráter de órgão consultivo. E, em parceria com o Tribunal, sempre discutindo as questões, fizemos um seminário recentemente sobre acidente de trabalho, que foi um sucesso, né? Você foi o primeiro aqui no Ceará, né? Inclusive, abrangou a área rural. Área rural. Sim. Então, é um trabalho... Eu considero de uma relevância ímpar porque nós estamos prestando um serviço social, né? enaltecendo a Justiça do Trabalho, as discussões sobre a matéria e é sempre muito gratificante para a Ordem participar desse debate. Porque, na verdade, toda discussão jurisprudencial começa aqui no primeiro grau, né? E sempre provocada pela nossa valorosa advocacia cearense. A doutora Catiana é bem jovem. Esse perfil é interessante porque renova também o aspecto da jurisdição no país todo. aqui no Ceará, claro. A gente tem visto... Nós, aqui no Ceará, contamos com um corpo de advogados de alta qualidade na Justiça do Trabalho, advogados extremamente competentes e advogados jovens, né? Advogados jovens e que já exercem um trabalho de alta relevância no sentido de democratizar a Justiça, né? De realmente fazer com que a Justiça cumpra o seu papel social, né? De levar o respeito aos direitos trabalhistas, né? A OAB é bastante atuante nesse aspecto, com comissões voltadas especificamente para essa temática, né? Da Justiça do Trabalho. E a nossa parceria é grande, né? A parceria do Poder Judiciário com a advocacia. Não pode deixar de ser de outra forma, né? Não pode ser de outra forma. Tem que ser assim mesmo, né? Eu noto que a Justiça do Trabalho, ela humanizou bastante de um tempo para cá, não sei se sempre foi assim, com pessoas mais acessíveis, a comissão que é aberta ao público lá na OAB, e esses contatos, inclusive, para participar da semana, pelo 0800, pelo site, isso facilita muito o acesso das partes interessadas, né? Sim, sim. A Justiça do Trabalho tem que ter esse perfil democrático, esse perfil de acessibilidade, né? De que as pessoas possam realmente encontrar ali um amparo para os seus direitos, né? Encontrar ali aquela questão de se equilibrar as forças do capital e do trabalho, né? Do detentor do capital e do trabalhador. Ali é um fórum em que se tenta equilibrar essas forças, né? Então, é necessário que haja esse papel social, esse papel democrático, esse papel de tornar realmente acessível, de popularizar a Justiça. Com tanta facilidade no acesso aos meios de contato, inclusive da Semana da Conciliação, por que que ainda há muita gente que não comparece, doutor Lúcio Flávio? O que é que o senhor acha disso? Talvez por falta de informação, né? Talvez ainda exista alguma falta de informação. Talvez as pessoas... Não, já estou no processo, vou esperar mais algum tempo, não tenho tanta urgência em receber, né? Mas a gente tem que conscientizar as pessoas que quanto mais demorado o processo, mais caro ele se torna, né? Mais caro ele se torna para o Estado e mais caro ele se torna para as partes. Então, é interessante que as pessoas tomem consciência disso, que ali é uma possibilidade de conciliação, ali é uma possibilidade de resolução. De resolver. Quanto mais rápido se resolve, melhor. As pessoas tocam a sua vida, não ficam só esperando, né? Às vezes até, sei lá, uma vida praticamente inteira para receber um processo, né? Então... O que ele é de direito. O que ele seria de direito, né? Que deveria ter recebido já há algum tempo. Mas, então, a gente tem que conscientizar as pessoas nesse sentido do valor da conciliação, né? Que cede um pouquinho, né? Uma parte cede um pouquinho, outra parte cede um pouquinho, mas aquilo ali já está solucionado. Vamos virar a página, vamos seguir em frente, vamos tocar as nossas vidas, né? Vamos para os nossos afazeres, né? E assim, vamos seguir em frente. Doutora, o ano passado também houve um leilão que a gente nota esse empenho da Justiça do Trabalho para tentar solucionar, inclusive, os pagamentos a quem é devido. Essas atitudes também favorecem muito o trabalhador, né? É porque, na verdade, essa é a efetividade. É quando o hipossuficiente ou que teve o seu direito violado, a sua garantia rescisória violada, ele efetivamente passa a receber, né? E é uma Justiça que tem uma peculiaridade. A Justiça do Trabalho, ela trata com verbas de caráter alimentar. Então, essas verbas não podem esperar. São verbas que precisam ser devolvidas a quem de direito de uma forma célere e com efetividade. Então, todas as iniciativas que fomentam essa recepção por parte do trabalhador, do que lhe é reconhecido em sentença, do seu direito, elas são extremamente louváveis. E o tribunal, eu vejo que há uma perseguição desse pagamento de todas as formas, inclusive a figura da desconsideração da personalidade jurídica, da empresa, a própria questão dos bloqueios judiciais, as penhoras que têm sido, assim, de extrema valia para que efetivamente, de uma forma rápida, essa restituição seja feita ao trabalhador. E os leilões que sim, que impõem uma participação maior por conta dos serventuários, e é um custo para o tribunal, é um custo grande. O ideal era que isso fosse resolvido sem a execução, ou então em sede de execução mais primária, mas nem sempre o empregador já tem aí o seu, tem mais o seu capital financeiro. Muitas vezes quebra, tenta burlar, ou tenta burlar, abrindo outras empresas com outros CPFs, enfim, CNPJs. Mas foi bom, no próximo bloco, eu vou até tocar no assunto, que é a justiça do trabalho. Acho que nacional, ela está colhendo dados, agora a pessoa não consegue mais fraudar, por exemplo, para pagar essas causas trabalhistas. A gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco, eu vou chamar o intervalo. E se você tem alguma causa trabalhista pendente que quer participar da Semana Nacional de Conciliação, que acontece de 16 a 20 de março, é só entrar em contato pelo telefone 0800-280-1771, de segunda a sexta-feira, de sete e meia da manhã, até as três da tarde, ou acessar o endereço eletrônico trt7.jus.br. Tanto nas solicitações por telefone, quanto nos pedidos via internet, é preciso informar o número do processo e outros dados pessoais dos envolvidos, como nome completo do reclamante ou do reclamado, telefone e e-mail. O pedido vai ser encaminhado diretamente para a unidade onde está o processo, que deve providenciar a notificação das partes para comparecerem à audiência de conciliação. O programa de Fato e de Direito volta já. Estamos de volta hoje tirando todas as dúvidas sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que acontece de 16 a 20 de março. Lembrando que para participar é só entrar em contato pelo telefone 0800-280-1771, de segunda a sexta-feira, de sete e meia da manhã até as três da tarde, ou acessar o endereço eletrônico trt7.jus.br, onde estão disponíveis todas as informações. Comigo aqui no estúdio, o juiz do trabalho, doutor Lúcio Flávio Apoliano Ribeiro, e a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará, doutora Catiane Virna. Doutor Lúcio Flávio, tem a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista e tem a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista em fase de execução. Qual é exatamente a diferença? É a Semana Nacional da Execução Trabalhista. Então, são esforços voltados para o pagamento. É como se estivesse na fase final do processo. Fase final do processo. Leilão, busca. E também envolve conciliação, nessa fase da execução. A Semana Nacional de Conciliação, digamos, pode pegar processos, mas no início ainda, que ainda não tem sentença, porque para que se haja execução, é necessário que haja sentença e que não caiba mais nenhum tipo de recurso. Então, nessa fase aí, são voltados esforços para a questão da execução, que também envolve soluções na via de conciliação, mesmo na fase de execução. E nessa fase da Semana Nacional da Execução Trabalhista, é que são atividades como os leilões, que são promovidos os leilões para se penhorar bens das empresas e que são vendidos esses bens no sentido de se liquidar o pagamento dos créditos trabalhistas que já foram reconhecidos judicialmente. Enquanto que nessa outra fase, não. Na questão da conciliação, a conciliação envolve tudo, seja processo em fase de execução, seja processo ainda em análise de conhecimento. É mais fácil que a conciliação aconteça. É mais fácil que a conciliação aconteça quando ainda não tem uma sentença. Eu penso que seja dessa forma. Porque as partes ainda não sabem o resultado do processo, não sabem como o juiz vai julgar. Naquele momento, talvez estejam mais desarmadas em relação à conciliação. Então, nessa fase inicial, é mais fácil que haja conciliação. Tanto é que, em toda audiência trabalhista, de processo de conhecimento, necessariamente existem as tentativas de conciliação. O juiz esclarece as partes sobre as vantagens da conciliação. E antes da apresentação da defesa, deve haver a primeira tentativa de conciliação. E, por ocasião, depois das alegações finais, também uma outra tentativa de conciliação. Sendo feita a conciliação, qual o prazo para esse trabalhador receber o que ele é de direito? Demora quanto tempo? É o seguinte, a conciliação, as próprias partes vão negociar e estabelecer essa questão de prazo. Pode ser parcelado, pode ser bens, pode ser bens, pode ser parcelado, está certo? Normalmente se impõe uma multa para a questão de não cumprimento do acordo, normalmente é... A penalidade máxima, chega a haver reclusão do empregador? Isso, Flávio. De ser preso é? Não, não, não. No caso do não pagamento, não. Não, a prisão não existe. Não existe prisão por dívida trabalhista. Tem empregado que às vezes está meio revoltado e... É, que pode chegar a esse ponto e tudo, mas nesse caso não chega a esse extremo. A legislação não prevê a hipótese de pena, de reclusão em caso de descumprimento do direito trabalhista. A modernização na Justiça do Trabalho, ela chegou a um ponto que, foi isso que eu terminei o bloco falando, consegue ligar dados informando bens, inclusive se foi passado para alguém da família ou não, laranja, como é Estado. Isso é importantíssimo também, né? É importantíssimo. Essa questão da informatização, da digitalização das informações, que hoje em dia o mundo está todo digitalizado, Inclusive o PJE, o processo judicial eletrônico, o processo judicial eletrônico, que imprimiu uma celeridade muito maior à Justiça do Trabalho. Aqui no Ceará, todas as várias... O processo judicial eletrônico está implantado. O Ceará foi o segundo estado do Brasil a começar a utilizar o PJE. Pois é. Já está implantado em todo o estado do Ceará. E então, essa facilidade da rapidez da informação que se obtém por meio da informática tem facilitado muito o trabalho da Justiça do Trabalho, a atividade da Justiça do Trabalho, no sentido de efetivamente dar cumprimento aos direitos trabalhistas, de buscar onde estão os bens dos devedores, para que os credores efetivamente recebam os seus valores, o que lhe é devido. Então, atualmente existe essa possibilidade de interligação dos diversos bancos de dados existentes no país, Receita Federal, Banco Central, cartórios, tudo isso interligado, de tal forma que a Justiça do Trabalho fica municiada de muita informação. Isso facilita o nosso trabalho. Com certeza. Doutora, a falta de informação do trabalhador ainda é um problema ou ele já está muito mais bem informado sobre os direitos dele hoje? Eu acho que até com o alargamento da competência da Justiça do Trabalho, os temas ficaram mais diversificados e necessariamente as pessoas vão se inteirando mais. Como há um alargamento da competência, há também alargamento do diálogo, das informações, até em programas de iniciativa como esse, do próprio tribunal, ordem dos advogados e os jornais em si que precisam dar essa ciência à sociedade. Mas o que a gente vê é que sim, que ainda existe um desconhecimento dos trabalhadores acerca dos seus direitos. Muitas vezes há uma acomodação também do trabalhador que é lesado em algum direito seu e deixa de procurar o seu sindicato de base ou de procurar o advogado. Às vezes for medo de perder o emprego também, né? Sim. Muitas vezes, nas questões de assédio moral, quando ele está trabalhando, na grande maioria das vezes, ele tem esse receio e também tem o receio de, mesmo depois do desfecho do pacto, procurar interpor uma demanda e isso ser um agente negativo para uma nova contratação por um novo empregador. Mas nós podemos afirmar, sim, que a informação ainda é pouca, né? O ideal é que a gente consiga alastrar essas informações sobre as relações de trabalho, mas ela não é mais precarizada como já há 4, 5 anos atrás. Hoje o Ceará tem um perfil de procura da justiça do trabalho e a gente vê pelo número de demandas que são provocadas, né, doutor? Há realmente uma intensificação grande da procura da justiça do trabalho e isso é fruto, sim, de uma conscientização, de um conhecimento maior dos trabalhadores sobre os seus direitos. Então, Flávio, só para encerrar, a semana da conciliação começa a ser 16 de março, tem um prazo para se inscrever? O senhor tem conhecimento? Até quando pode? Olha, o ideal é que se inscreva o quanto antes, né? Até o dia 16 de março, até durante a própria semana, é possível se colocar em pauta processos para conciliação, né? Mas o ideal é que haja a procura anterior, né? Que as partes se antecipem de modo que o trabalho renda melhor, né? Ainda é melhor. Doutora, quem quiser falar com a comissão lá da OAB, Direito do Trabalho, tem algum telefone, site? Tem, é 3266.000 e aí você liga para a ordem, eles vão encaminhar para a Comissão de Direito do Trabalho e para as outras comissões, dependendo do tema, né? E dizer que a ordem está à disposição do tribunal, vamos ajudar com a divulgação do nosso site, na mala direta, estamos à disposição aí, porque a justiça social é uma meta da Ordem dos Advogados no Brasil. E agradecer pelo convite. A gente é que agradece, parabéns pelo trabalho dos dois, muito obrigado pela presença. Nós esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos entre patrão e empregado. Não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa de Fato e de Direito, enviando suas dúvidas e sugestões sobre as relações de trabalho. Anote nosso e-mail, defatoydedireito.trt7.jus.br Anote também o telefone, 85 ao DDD de Fortaleza, 3388-9426. Quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho? É só acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, trt7.jus.br. Obrigado pela companhia, até o próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.